Tudo começou lá em 2010, quando eu tive a escolha de aonde eu iria colocar a minha carreira profissional, a escolha do meu curso. Isso aí eu costumo dizer que é um primeiro grande desafio que todo mundo tem, né? Escolher o curso que vai estudar, a graduação que vai estudar. E eu entrei na Engenharia Ambiental por pura falta de opção. Estou sendo sincero aqui para vocês. Eu não entrei na Engenharia Ambiental porque eu tinha vocação para o meu ambiente lá em 2010. Eu nem sabia o que é Engenharia Ambiental. Eu entrei por falta de opção. Na verdade, a minha família queria que eu fizesse ou Direito ou Engenharia Civil. Os cursos boladão da época, até hoje, tem essa fantasia, né? Esses cursos boladões aí, Direito, Medicina, Engenharia Civil. Ainda tem hoje. Imagina lá em 2010. Lá em 2010, a parada era muito mais pesada mesmo com relação a isso. Então, eu não consegui passar em Direito, fiz o vestibular, não consegui passar em Engenharia Civil. Na época era tudo o vestibular, o Enem ainda não era como era hoje, tá? Essas oportunidades que a gente tem hoje de entrar pelo Enem. Então, eu não passei em nada. O único curso que eu passei foi Engenharia Ambiental. Então, eu fui, eu entrei na Engenharia Ambiental por pura falta de opção. Nem sabia o que era Engenharia Ambiental. Então, o que aconteceu? A minha ideia era essa, eu vou estudar o primeiro semestre na Engenharia Ambiental e vou transferir para a Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará. Aqui hoje, na Universidade Federal do Carinique, aqui em Juazeiro do Norte. Cidade onde eu cresci, onde eu me formei e onde eu moro até hoje. Então, a ideia era essa. Vou estudar o primeiro semestre, não vou reprovar em nada, porque se reprovar, você não podia transferir. Vou me dedicar e vou transferir para a Engenharia Civil, que é a área que vai me dar sucesso profissional. Na época, eu pensava dessa forma. Só que o que aconteceu? Quando eu tive contato com a proposta da Engenharia Ambiental, quando eu tive contato com o que a Engenharia Ambiental estava ensinando, com aqueles conteúdos, aquelas disciplinas, eu sinceramente me apaixonei pela proposta, me apaixonei pelo curso. Então, eu decidi que eu iria finalizar, que eu iria me formar em Engenharia Ambiental. Eu não ia mais fazer nenhuma transferência. E quando eu publiquei essa decisão para a minha família, foi um baque extremamente grande. Meus pais ficaram extremamente preocupados. Eu não tive um apoio da minha família, no sentido de que eles não viam aquilo como um futuro promissor para mim. A nossa família, os nossos pais, eles querem o nosso melhor. E ele não via, meus pais não viam aquilo ali como algo que pudesse me dar o melhor da minha carreira. Não se sabia o que é Engenharia Ambiental. Se hoje ainda existe muita dúvida sobre Engenharia Ambiental, nós estamos em 2020 e o pessoal ainda tem muita dúvida, às vezes nem sabe o que é Engenharia Ambiental. Imagine lá em 2010, onde a gente nem falava nesse assunto. Eu entrei na terceira turma de Engenharia Ambiental do Instituto Federal, Campos Juazeiro do Norte, e ninguém sabia nem o que era Engenharia Ambiental. Então, para mim, isso foi a minha primeira grande dificuldade, não ter o apoio nesse sentido da minha família e não ter o apoio dos meus amigos. Meus amigos sempre tiravam onda da minha cara, vai fazer o que com o meu ambiente, vai fazer casa na árvore. Então, eu escuto todo tipo de piada que você imaginava escutar. Você que está me escutando, está na área do meu ambiente, eu acredito que você também já tenha escutado muita coisa desse tipo. Então, eu também, eu escutei e passei por essa parada que vocês estão passando também. Mas eu persisti, eu me apaixonei tanto pela proposta que eu persisti. Quem estuda o meu ambiente, estuda porque é apaixonado. Porque não é fácil a gente enfrentar as críticas de fora, muitas vezes a falta de apoio da nossa família, a falta de apoio dos nossos amigos. Se a gente persiste, é porque a gente é apaixonado. Então, eu me apaixonei pela Engenharia Ambiental e isso foi o que me fez escolher e sustentar a decisão de me formar em Engenharia Ambiental. Só que o que aconteceu? Durante todo o curso, eu procurei sempre aprender algo que eu poderia aplicar na prática. Até para convencer mesmo a minha família e meus amigos que tinham uma perspectiva prática. Eu comecei a estudar e lá pelo quinto semestre do meu curso, eu tive a minha primeira oportunidade de ter uma atuação mais prática. Qual foi essa oportunidade? Através de bolsa, bolsa da faculdade, mentorias, monitorias, na verdade, dentro da faculdade. E o que era mais ou menos o que eu fazia nesse contexto prático de bolsa? Eu fazia análises fisicoquímicas de água e esgoto, efluentes. E qual era a questão prática disso? A questão prática disso é o seguinte, a gente fazia as análises, tinha os resultados e esses resultados viravam artigos, dissertações, monografias. E, além disso, os resultados que a gente tinha dessas análises, a gente fornecia, através de uma parceria, para os órgãos estaduais de gestão dos recursos hídricos. E, no caso aqui do Ceará, é a COGÉ, que é o órgão que faz toda essa gestão dos recursos hídricos. Então, a gente pegava os resultados e esses resultados formariam um banco de dados junto à COGÉ, que iriam fomentar, iriam nortear ações de tratamento de efluentes, ou então ações de sensibilização da população, medidas de controle de poluição, por exemplo. Então, era interessante porque eu comecei a ver uma prática, algo real da minha área de engenharia ambiental. Porém, eu não me apaixonei pela área de saneamento. Eu acho extremamente importante. Se você que está me escutando é um tecnólogo da área de saneamento, é um engenheiro sanitarista, eu admiro muito quem trabalha com saneamento. É muito importante. Mas eu não consegui encontrar uma paixão em trabalhar com saneamento ambiental. E isso foi o que me deixou um pouco triste, porque, ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de algo prático, eu não consegui ver algo que eu pudesse me apaixonar e realmente escolher aquilo para a minha atuação profissional. Então, eu persisti com esse problema durante ainda alguns semestres. Só lá do oitavo para o nono semestre, minha garrafa está meio ruim hoje, só lá para o oitavo, para o nono semestre, eu tive uma segunda oportunidade da prática, que é estagiar em uma consultoria especializada em licenciamento. E eu tenho uma filosofia interessante sobre oportunidades, que eu quero compartilhar com vocês. Quando você passa a oportunidade na sua frente, você tem duas opções. Ou você fica com medo, fica parado e espera a oportunidade passar, por ter medo de agarrar aquela oportunidade, por agarrar com força essa oportunidade. Ou você faz o contrário. Você agarra essa oportunidade, mesmo que você tenha medo, e segura ela com todas as forças e aproveita o máximo que puder daquela oportunidade. E foi isso que eu fiz. Quando eu vi a oportunidade de atuar na prática de uma consultoria mental de licenciamento, eu agarrei com todas as forças. Então, eu comecei a estagiar lá no final do oitavo semestre do nono, finalzinho de 2013, a início de 2014, hoje eu comecei a estagiar nessa consultoria, e quando eu comecei a ver todo o conteúdo teórico, conteúdo prático, que essa consultoria estava disponibilizando, quando eu comecei a ver as demandas ambientais do licenciamento, que tinha até na minha rua, ao meu redor, no meu município, que eu jamais imaginava que aquilo ali era uma demanda ambiental, eu me deparei com algo que eu fiquei surpreso, altamente surpreso. Eu não conseguia desver aquilo ali. E aquilo ali, para mim, foi como se fosse uma segunda faculdade, algo que eu nunca imaginava que eu poderia ter acesso. Eu comecei realmente a ver onde eu poderia aplicar o meu conhecimento teórico na prática. Então, acabou que eu comecei a me dedicar mais ao estágio do que à própria faculdade. Se eu tinha um horário, por exemplo, de entrar às oito da manhã e sair ao meio-dia, onze e meia, que é mais ou menos o horário de um estágio, de um estágio de quem está estudando ainda, de um curso de graduação, eu entrava muitas vezes de seis horas da manhã no estágio e saia às sete horas da noite, vinha às oito horas da noite. Aconteceu muitas vezes isso, porque eu queria aproveitar o máximo possível daquela experiência prática que eu estava tendo. O que aconteceu? Acabou que eu esqueci que eu ainda estava no oitavo ou nono semestre da faculdade, que eu ainda tinha que terminar meu curso. E eu atrasei meu curso em um ano, porque eu não assistia mais a aula, não ia mais fazer prova, não participava mais das atividades, não fazia mais os trabalhos, as coisas que tinha que fazer na faculdade. E eu não quero entrar no mérito aqui se isso é certo ou errado. Eu estou passando para vocês a minha experiência de como foi o início da minha carreira. porque foi uma coisa surpreendente. Eu priorizei muito o estágio, porque além de eu ter acesso ao conteúdo prático, teve um segundo fator que eu acredito que foi o fator mais importante para eu ter feito isso. Foi porque eu encontrei algo que fez meu coração cantar, algo que eu me apaixonei, que era a área de licenciamento ambiental. Então, eu passei um ano estagiando nesse regime, entrando de manhãzinha e saindo, não tendo hora para sair, me dedicando 100%, atrasando um ano na minha faculdade, eu passei um ano nesse estágio. E o resultado foi que eu consegui a minha primeira contratação. Em outubro de 2015, eu fui contratado como analista ambiental nessa empresa de consultoria ambiental de licenciamento. O que um analista ambiental faz? Basicamente, ele é o responsável por elaborar os estudos e projetos ambientais que o licenciamento ambiental exige. O órgão ambiental responsável pelo licenciamento exige no processo de licenciamento ambiental. Por exemplo, tinha uma atividade de extração mineral de areia. Um dos estudos ambientais que são solicitados numa licença de operação para extração de areia, por exemplo, é o plano de recuperação de aéreos degradados. Então, eu como analista ambiental, tinha essa obrigação, a minha atribuição na empresa, de elaborar esse plano de recuperação de áreas degradadas. Inclusive, o meu primeiro trabalho foi justamente um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, esse era o meu papel como analista ambiental. E como eu falei para vocês, eu atrasei um ano do meu curso. Então, quando eu fui contratado em outubro de 2015, eu não tinha formação de engenharia ambiental. O que foi que eu fiz? Um dos pré-requisitos para eu ser contratado, que o meu chefe colocou na época, foi poder assinar, pelo menos como parte da equipe técnica que estava elaborando aquele projeto. Porque ele queria que eu me responsabilizasse lá também. Ele acreditava que se eu não me responsabilizasse, se eu só fizesse e ele assinasse, eu não iria colocar um trabalho com tanta qualidade, porque eu não ia ter responsabilidade nenhuma. Então, eu tive esse desafio. Eu tinha que ter uma assinatura lá minha, de alguma forma. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso técnico no meio ambiente. Eu já tinha mais de 80% do curso de engenharia ambiental. Aproveitei as disciplinas do curso técnico de uma instituição da capital do Ceará, Fortaleza, de instituição lá. E aí eu fiz as provas das disciplinas que eu não tinha estudado ainda. Passei na prova e consegui o título de técnico em meio ambiente. Esse título de técnico nível médio, em meio ambiente, me permitiu me cadastrar no Tau CREA, que é o conceito aqui dessa categoria, tanto da engenharia como dos cursos técnicos, uma série de faculdades, de atribuições acadêmicas. Então, eu consegui me registrar e eu tive a possibilidade de tirar, de elaborar a nocação de responsabilidade técnica e assinar como parte da equipe. Então, eu estou dizendo isso para vocês. É até interessante vocês terem essa visão prática, que se você está me estudando agora com um técnico de nível médio, de meio ambiente, com um tecnólogo em gestão ambiental, tecnólogo em saneamento, não é porque você não tem uma graduação em engenharia, uma graduação de nível superior, e você não pode atuar no mercado ambiental. Você pode sim. Tem trabalhos que você pode fazer. Eu passei muito tempo como técnico em meio ambiente e assinei vários trabalhos. Então, você também pode fazer esses trabalhos aí como técnico nível médio, como tecnólogo. Tem uma série de possibilidades para você. Enfim, eu fiz esse técnico e só me formei lá em 2016, em outubro de 2016. Então, só em outubro de 2016 que eu me formei, coloquei grau em engenharia ambiental e eu já estava com carteira assinada desde outubro de 2015. Então, de outubro de 2015 a outubro de 2016, eu vou fazer todos os meus trabalhos como técnico. Então, fechando esse parêntese aí, fui contratado em outubro de 2015 e estava tudo bem. Estava fazendo meus projetos ambientais. Finalmente, tinha conseguido meu primeiro contrato. Estava muito feliz. Só que dois meses depois, em dezembro de 2015, aconteceu algo que eu definitivamente não estava esperando. O gerente operacional do escritório do Crato, que é onde eu prestava meu trabalho de serviços ambientais, ele foi demitido. Eu não sei exatamente por que que ele foi demitido, mas o meu chefe, na época, decidiu que ele teria que ser demitido. Então, coube a minha responsabilidade, não só mais de ser um analista ambiental, cara que faz os projetos ambientais. Eu tinha que assumir também o controle, a gestão do escritório que eu tinha acabado de ser contratado. Eu não entendia nada de gestão do escritório. Você aprende a precificar na faculdade, você não aprende. Você não aprende a gestão financeira na faculdade. O que é gestão financeira? O que é precificação? O que é negociação? O que é contrato de prestação de serviços? O que é proposta comercial? Você não vê nada disso na faculdade. E o meu chefe chegou para mim o seguinte, ou você assume essa responsabilidade a partir de agora, ou a gente vai fechar a filial. Porque, na verdade, era o seguinte, a empresa de consultoria, ela tinha a matriz na capital do estado, Fortaleza, e tinha mais duas filiais. Uma em Russas, que é uma cidade no interior do estado do Ceará, e outra em Crato, na verdade, vizinha a Juazeiro do Norte, que também é no interior do estado do Ceará. Então, tinha esses três escritórios, a matriz dos filiais. E coube a minha responsabilidade de gerir a filial do Crato. Eu não sabia de nada como funcionava. Mas, ou eu assumi essa responsabilidade, ou eu estava fora. Apenas dois meses eu estava fora. Então, estar fora, para mim, não era uma possibilidade. Eu não podia abrir mão daquela oportunidade. Eu já tinha arcado com compromissos financeiros. Eu tinha que ajudar a minha família em casa. Eu não podia deixar o peso financeiro nas costas dos meus pais somente. Então, eu não tinha outra opção, na verdade. E eu assumi esse desafio. E aí, começou a aparecer os grandes desafios de um profissional recém-formado no mercado de serviços ambientais. Mesmo eu com a carteira assinada, eu enfrentei grandes desafios. O cliente chegava no escritório, eu ficava com medo de atender. Eu tinha medo de atender o telefone. Teve uma vez que o cliente chegou no escritório e eu estava lá tentando aprender a fazer as coisas necessárias para o controle de um escritório, de consultoria ambiental. E ele chegou lá no escritório perguntando o preço de serviço. E eu não sabia nem como orientar o empreendedor a fazer o trabalho. porque o que eu tinha feito no estágio inteiro e nesses dois meses de experiência foi elaborar estudos ambientais. O gerente chegava, ó, tem esses projetos ambientais para fazer. Tome, faça e entregue. E ele quem fazia a negociação, ele quem fazia o contrato, ele quem fazia todo o controle, a gestão financeira do escritório. Inclusive, tem uma coisa bastante interessante, um fator interessante sobre esse gerente que eu vou falar para vocês mais na frente nessa aula. Mas, enfim, eu não sabia nem como orientar o cliente. E eu tive que aprender na marra. Eu tive que aprender perdendo oportunidade, levando o não, correndo atrás, estudando até de madrugada, e é sempre focando 100% naquilo ali, lendo todos os arquivos daquela consultoria, todos os contratos, e até que eu consegui chegar a um nível que eu sabia orientar, que eu sabia precificar, que eu tinha uma noção de gestão financeira, que eu comecei a saber como era gerir um escritório. E eu fiquei durante três anos nesse trabalho. Não só como analista, a responsabilidade toda era nas minhas costas. Fazer os projetos ambientais e fazer a gestão da consultoria. Gestão no sentido de fechar contrato, elaborar proposta comercial, fazer negociação, precificar serviços ambientais, tudo relacionado à saúde financeira desse escritório. E quando eu comecei a ver que estava gerando um resultado positivo, eu fiquei muito feliz. Só que depois de três anos fazendo isso, eu me cansei dessa parada. Me cansei por dois motivos. O primeiro, porque era uma carga de trabalho muito exaustiva. Eu não tinha horário para sair do escritório. Eu tinha que atender todas as demandas da empresa. O meu chefe não queria saber se era feriado. O meu chefe não queria saber se eu tinha um horário de trabalho até as 18 horas. Ele não queria saber disso. Ou eu fazia o trabalho como era para ser feito, entregava o resultado que ele queria, ou eu estava fora da consultoria. Ele falou isso para mim várias vezes. Ele não tinha sensibilidade de saber se era feriado, de saber que meu filho nasceu e eu precisava ficar mais tempo com ele. Ele não tinha essa sensibilidade. E essa é a realidade da grande maioria dos profissionais que entram nessas empresas. A realidade é essa. Não existe sensibilidade com o funcionário. Hoje em dia, a realidade é essa. Eu passei na pele. Eu não estou falando para vocês opiniões de quem está de fora. Eu estou falando para vocês opiniões de quem está de dentro. Estou mostrando a realidade. Não estou querendo assustar vocês. Nem mostrar... Não estou querendo nada além de mostrar a realidade que eu vivi. Eu não tinha horário de trabalho. Não tinha controle nenhum. Eu comecei a fazer trabalho em russas, na filial de russas. E meu chefe me ligava e dizia Olha, amanhã eu quero você em russas. Então eu tinha que sair correndo atrás de ônibus. E para mim aquilo ali por muito tempo, por três anos, foi a minha última possibilidade. A única possibilidade que eu tinha de estar atuando no mercado. Eu não podia abandonar aquilo. Por mais que eu não esteja satisfeito. Mas aí, eu comecei a cansar. Comecei a não ter mais felicidade em fazer aquele trabalho. Então, eu pensei o seguinte. Por que eu não uso todas as técnicas que eu desenvolvi de negociação, de precificação, de captação de clientes, de elaboração de projetos, de elaboração de consultoria e licenciamento, para que eu possa usufruir dos resultados ao invés de estar dedicando 100% da minha energia para dar os resultados para outra pessoa? Porque o meu contrato, o meu salário, eu tive um salário de R$ 3.000,00. De outubro de 2015 até dezembro de 2018, que foi quando eu decidi realmente tomar a decisão de ser um consultor ambiental autônomo, meu salário era R$ 3.000,00. Então, se eu fechasse um contrato de R$ 30.000,00, era R$ 3.000,00 que eu ganhava de salário. Se eu fechasse um contrato de R$ 50.000,00, como aconteceu, era R$ 3.000,00 o meu salário. Então, imagina toda a energia que eu tinha que depositar para fechar esses acordos, fazer os projetos ambientais, tudo nas minhas costas e simplesmente entregar o resultado para outra pessoa. Eu me cansei dessa parada. E quando foi em dezembro de 2018, eu decidi dar um basta nisso. Eu decidi que eu vou assumir todos os riscos, porque eu tinha confiança no meu método. Eu tinha confiança na minha capacidade. E eu decidi, em dezembro de 2018, pedir demissão da minha empresa e começar a minha carreira como consultor ambiental. E o resultado foi o seguinte. Em um ano, trabalhando como consultor ambiental autônomo, sem CNPJ, sem funcionário, sem equipamento boladão, sem drone, sem essas paradas todas que o pessoal pensa que tem que ter, eu faturei o que só em 5 ou 6 anos de consultoria como contratado, como analista ambiental, como assinatura de carteira assinada como eu estava, eu iria conquistar. E hoje, nenhuma possibilidade de concurso público, nenhuma possibilidade de carteira assinada me traria resultados, pelo menos, parecidos com o que eu tenho hoje. Porque hoje eu tenho controle da minha carreira. Hoje eu posso passar mais tempo com o meu filho, que está com 2 anos agora. Hoje eu posso passar mais tempo com meus amigos. Hoje eu posso ter controle. Eu escolho o horário que eu vou trabalhar. Então, isso não tem preço. E eu tenho o resultado de faturamento que eu mostrei para vocês no início dessa aula. Então, algo que eu via como a última opção, virou a grande oportunidade que eu não estava enxergando na minha vida. E é o que eu vivo até hoje, vivo muito bem. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi me tornar um consultor ambiental autônomo. ter controle da minha carreira. E por muito tempo, eu usava e usei isso para mim. Por muito tempo, eu usei isso para mim. Eu não compartilhava isso. Só que teve um dia que minha mãe falou uma parada que eu achei muito massa. Minha mãe falou uma parada que eu achei muito massa. Ela disse o seguinte, meu filho, trabalhe. Trabalhe muito para que você possa dar aos seus filhos a oportunidade que você não teve, que a gente não pôde dar para vocês. Eu nunca passei fome, nunca tive grandes dificuldades, mas eu tive a vida que um estudante normal tem. Pegava ônibus, eu não podia jogar toda a responsabilidade financeira nas costas dos meus pais. Eu precisava ajudar em casa também. Nunca deixou faltar nada para mim. Mas eu também não tinha luxo, não podia viajar, não tinha um transporte. E eu tinha que ajudar na minha casa. Então, essa parada de dar uma oportunidade que eu não tive, ficou muito fixa na minha cabeça. E eu passei a pensar no seguinte, será que eu não poderia ajudar estudantes e recém-formados que têm as mesmas dificuldades que eu tive, que não conseguem enxergar outra possibilidade, a não ser ficar anos e anos tentando entrar na empresa, anos e anos esperando um concurso milagroso acontecer na vida deles, para que eles tenham uma perspectiva prática, para que eles possam atuar. Eu sei das dificuldades que o profissional recém-formado tem. Eu passei por isso. Então, eu tive como missão para mim passar essa oportunidade para quem está passando pelo que eu passei antes. Dar a oportunidade a perspectiva prática. Mostrar o que foi que eu fiz.